A Cílvia é uma pessoa que já deu para perceber Que ela adora estar bem estruturada Ela é exigente Não é à toa Ela tem um motorhome no Brasil Que é um espetáculo Ela mostrou umas fotos para a gente Lintar a venda Então quem tiver interesse pode entrar em contato com a Ponte Aérea Que a gente passa o contato da Silvia Com certeza Uma graça Lindo Então sim Silvia Já que você tem todo esse conhecimento em campings no Brasil Para ser experiente Já visitou vários campings Já passou por vários campings no Brasil Eu queria que todos vocês façam um empolhimento Sobre a sua percepção Da diferença da infraestrutura dos campings brasileiros Com os campings no Brasil É imensa Eu não tenho construção nenhuma Começa por aí São poucos também Os campings E o meu é muito grande Também não tem como entrar nos campings lá Quando tem Não dá para colocar nos... O meu motorhome seria muito grande A estrutura desses aqui não compara com nenhum Estou admirada São belíssimos os campings daqui Estrutura Os banheiros Até ontem eu estranhei a lavanderia também Fantástica Que eu não esperava nem lavar a roupa Tem alguma curiosidade que destacaria em termos de infraestrutura? Achei bacana aqui no camping tal Sim, aqui nesse campo que nós estávamos ontem Aquele secador de cabelo lá Achei interessante Já estão lá na parede Você aperta e fica lá conversando E secando o cabelo Achei interessante Achei legal E a estrutura também daquele campo de ontem Pelo camping de Munique Não, foi de Munique não Aquele que nós estávamos dormindo ontem Ah sim, né? Em Fussem Em Fussem Que é aquela paisagem belíssima naquele pia Eu fiquei mais de três horas lá Não fiz até uma coisa que eu não costumo fazer Tomei champanhe lá Então é muito bonito, realmente É uma coisa assim que Está me levando assim pra longe Está fazendo um bem imenso pra mim essa viagem Que ninguém pode imaginar O tanto que está fazendo bem pra mim A Neide está sabendo Que eu já comentei com a Neide Eu estava numa fase muito ruim Mas eu acho assim que está ficando tudo pra trás E recomendo essa viagem assim pra todo mundo Que realmente vale a pena Sabe? Eu fiquei meio em dúvida de vir ou não vir Aí falei no Oi, o Vô Que é a minha primeira viagem sozinha, né? E eu acho que eu estou muito bem Como é que é o seu encansamento? Com um grupo? Com um grupo? Eu acho que está legal Eu acho que está legal Eu estou... Cada dia eu estou me agregando a um grupo Estou indo pra todos os lados Já andei em outros motorhomes também O pessoal te ajuda? Muito, muito Você fala inglês, Silvia? Eu não falo nenhuma língua Eu falo... Arranho muito de levinho o espanhol Mas muito mesmo E essa questão de estar no grupo Está te facilitando? Muito, muito Teve o caso lá do roubo da minha carteira Lá em Munique, né? Que a Neide foi sensacional comigo Voltou lá comigo Fomos lá procurar O que era impossível achar Mas a gente tinha que tentar, né? Mas enfim Não encontramos Mas eu senti assim Que eu fui apoiada Que ela foi super bacana comigo Eu gostei Foi nota mil aí Fui Voltaria então na quarta caravana? Com certeza Eu já estou inscrita pra quarta Olha E tem mais um detalhe ainda Eu acho que eu vou voltar Para um outro nome De casal Que bom Então, ó Que bom, gente Pra ver só o salto que eu dei Olha só Tá vendo, ó O pessoal que tem medo Ah, vou sozinha Então não precisa realmente ter esse medo De maneira alguma De maneira alguma As pessoas colaboram Nos ajudam Muito É um grupo de amigos E outra coisa também Assim É uma turma de De jovens Somos todos jovens Espírito jovem e aventureiro Sim, com certeza Com certeza Fantástico Tá fantástico A união do grupo Tá muito legal Tá muito bacana E essa também Essa liberdade de ir De vir De fazer o como a gente quer Também Tá muito bom Tá muito bom Que bom, então Obrigada, Cíceria De nada Obrigada a você Isso aí Eu sou a Fabiana Félix Aqui da Suíça Vamos procurar mais brazucas por aí Uhul Tchau 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 Tchau